Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, salve, galera. Eu sou o Lucas Alde. E eu sou a Soliris Longo. Hoje estamos aqui com o Felipe Marques, especialista em respiração, saúde e performance mental, para trocar uma ideia sobre o tema Zen Acelerado. Um tema que chamou muito a atenção quando a gente se deparou, porque é uma vibe muito parecida com o que o Tribe Zen propõe, de trazer conhecimentos mais sutis, mais profundos, de uma forma mais jovem, com uma linguagem mais acessível e que possa contribuir de uma forma criativa dentro do meio. E aí, Felipe, beleza? Beleza, irmão. Tudo certo. Seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente. Prazer, Milton, aí, o Tribe Zen. Vamos lá, né, galera? Valeu pelo seu tempo. É, nossa. Galera, antes de começar o episódio, antes da gente entrar no papo, um minutinho da sua atenção por um recado muito especial que a gente tem aqui. Hoje é o último episódio da primeira temporada do Tribe Zen, né, Sol? Sim. Uma temporada que passou super rápido, um projeto que nasceu há poucos meses, e a gente já colheu tantos frutos. Então, é importante que a gente aproveite esse espaço do último episódio pra reconhecer todos que nos apoiaram ou muitas pessoas que nos apoiaram. Não dá pra falar exatamente de todos, né, mas aqui é um espaço pra gente abrir nosso coração um pouquinho. Sim, e pensando nisso, a gente resolveu separar alguns nomes aqui. Claro que não estão todos os nomes que a gente gostaria de mencionar, mas aqueles que estiveram desde o comecinho com a gente e fez esse projeto espalhar ainda mais. Então, aqui vai nosso agradecimento especial pro João Turola, pro Grupo de Estudos e Autoconhecimento Um Café pra Despertar, pra Ana Pironato, o José Nildo Batista, o Mauro Júnior, Sílvio Amorim, a Ruth Faria, Andressa Versese, o Carlos Rubiano, Angélica Pires, Amanda Del Corso, o André Rios, a Caterine de Melo, o Leandro Katchian, a Denise Antonangelo, a Carole Assis, a Carla Zaninete, o Natan Tuglia, o Michael Franca, a Letícia Piccoli, da Oceanterapias, e o Marcelo Gotardo. E é lógico que tem muito mais pessoas, mas o nosso agradecimento pra todas essas em especial. A todos os nossos convidados que passaram aí por esses episódios, muito obrigado. Todos os que não conseguiram gravar com a gente ainda, mas que a gente entrou em contato também, no momento certo, a gente vai se conectar ao pessoal que nos apoiou na comunidade VIP. Isso é incrível. É uma coisa que a gente tá fazendo pra chegar mais próximo, pra ter um super contato aí e poder nos abrir mais. Muito legal isso. E, nossa, quanta coisa que a gente passou nesses meses, né, Sol? Sim, é muito valioso que todo mundo pôde contribuir, todos os entrevistados, todas as pessoas que formaram as nossas conexões e formaram verdadeiros laços, né, que a gente vai levar pra vida inteira. O nome do Tribe Zen já diz tudo, né? É a nossa intenção desde o começo é criar uma tribo, não de separação, mas uma única tribo. Isso que é o interessante, sabe? A gente não tá aqui pra diferenciar que a gente é um grupinho à parte. Pelo contrário, a gente quer somar. É pra relembrar, né? Relembrar que nós somos uma única tribo, a tribo humana. Exato. Então, meu, temos... O nosso maior ativo é essa conexão. É o coletivo. Isso é o nosso maior valor. Então, muito, muito, muito obrigado. Gratidão a todos vocês que participaram direta ou indiretamente da nossa história. E se você quer mais, Tribe Zen, se você quer mais episódio, marca um stories lá, fala que a gente quer a segunda temporada do Tribe Zen o mais rápido possível. Porque temos muitas ideias novas, queremos reformular muitas coisas e vai acontecer. É, vem muitas ideias por aí, pessoal. Isso não é o fim. Parece uma despedida, mas não é o fim. E assim, pra fechar esse bloquinho de recados aqui, temos uma coisa ainda mais especial pra comunicar aqui, que vai rolar um sorteio especial de final de temporada, né? Sim, a gente quer presentear um dos nossos ouvintes de forma muito especial. Vamos enviar um kit muito legal. Mas essa pessoa tem que... Tem que participar do sorteio. Como que participa, né? Primeira dica, que é o seguinte. Você vai anotar uma palavra-chave que eu vou falar agora. A palavra é inspira. Então, repetindo, a palavra é inspira. De inspirar, tá? De inspirar também outras pessoas a ser a sua verdadeira luz. Exatamente. Porque com essa palavra-chave, você vai conseguir participar do sorteio. Então, só quem tá escutando esse episódio vai participar. Isso que é legal. E aí, pra você saber como fazer, de fato, pra participar, você vai lá buscar o post lá no nosso feed do Instagram, arroba tribezen. E lá tem tudo detalhadinho como participar pra você conseguir esse kit maravilhoso que a gente preparou. Ainda é secreto, viu? Mas é maravilhoso. Sim, todas as informações vão estar no nosso Instagram. Então, não esquece de ir lá, tá? A gente se vê em breve, então. Então, bom episódio pra todos e até logo. Muito legal e hoje é um papo até mais energético porque o Felipe é um cara que traz uma energia, assim, eu acho bacana. Então, normalmente a gente tem vários episódios que a gente vai numa vibe bem zen mesmo, né? Mas talvez a galera sinta um pouco da energia hoje. E a proposta aqui, pessoal, é o seguinte. Como o Felipe tem esse especialista trazendo essa parte humana pro digital, eu achei muito legal essa proposta sua. Eu acho legal que os nossos ouvintes possam também se beneficiar, durante esse episódio até o final, de vários insights, de várias dicas que vão ajudar pra quem tá, de repente, autônomo, tem o seu negócio, tem ali que trabalhar no digital. Depende do digital, né? E hoje em dia eu acho que 80% da população tá dependendo, principalmente, diante da situação que a gente tá vivendo. O digital é necessário, é. Então, já começo perguntando pra você, cara. Essa vibe que a gente trouxe, que conectou, realmente é a sua proposta de trazer uma linguagem mais jovem, mais direta, para um mercado atual, de uma forma simplificada? Como que é a sua vibe? Conta pra gente. Então, eu nunca pensei, pra ser sincero, na linguagem. Eu sempre fui eu mesmo, assim, desde que eu entrei na internet, eu via muita gente, máscaras, muita gente falando coisa que era com script, que era um roteiro de um vídeo. E no começo, assim, eu já fiz o meu primeiro vídeo sem roteiro, e depois eu tentei, né? Pô, fui atrás dos caras, pô, o que vocês fazem e tal? E eu vi, mano, eu não consigo fazer isso. Não tem encabimento. Eu ficar lendo uma coisa, ou tendo os tópicos ou... Então, eu aprendi a dar essa fluida. Então, eu tô trazendo pro digital algo que eu já vivo há oito anos, né? Que eu entrei em 2013 no YouTube. E de lá pra cá, assim, eu vi muita coisa mudando, muita coisa acelerando, cada vez mais informação, cada vez mais anúncios, cada vez mais propaganda, cada vez mais podcast, cada vez mais vídeo, cada vez mais áudio, cada vez mais tudo. E eu vejo, assim, as nossas crianças estão vindo já, nascendo dentro de um iPad, dentro de um celular. Nossa, demais. E isso acelera o fluxo dos nossos pensamentos. Não tem como, não. Então, no meio, assim, onde não existe como tu não acelerar, não existe como tu não ser acelerado pela própria sociedade, pelo próprio ambiente que tu tá inserido. Se as pessoas não contemplarem esse lado zen, vai dar merda. Vai. É verdade. Já tá dando, né? Nível de ansiedade, nível de depressão, nível do pânico, burnout, you name it, né? O nome é o que não falta já hoje. É verdade. Então, a grande questão é pra mim a seguinte, eu tenho o objetivo de atingir muitas pessoas, né? Eu inventei um número pra mim, assim, que eu acho que se eu atingir 2 milhões de pessoas, se eu desperto 2 milhões de pessoas, essas 2 milhões de pessoas, em 10 anos, elas despertam mais 10 cada uma. Com certeza. Aí a gente chega em uns 20 milhões. E aí, mais 10 anos, mais 10. Então, a gente chega em 200 milhões. Então, 200 milhões é um nível satisfeito que eu ia morrer feliz, tá ligado? E eu vi, assim, como que eu vou chegar nisso? Na galera do digital. Porque a galera do digital, eu tenho amigos que ganham milhões por ano, faturam muito, mas eu não queria ter a vida deles nem fodendo, sabe? Nível de estresse, nível de ansiedade, de problemas, relacionamento, que eles nem conseguem andar com os carros que eles têm. Então, eu comecei a ver, a galera do digital tem muita influência. Uma palavra de uma pessoa, ela tem muita influência aí. Então, se eu conseguir fazer com que essas pessoas consigam diminuir o ritmo delas em uma parte, na parte pessoal delas, que elas consigam realmente trazer o lado zen para o acelerado digital, eu acho que elas conseguem ser não só muito mais felizes, mas elas vão influenciar as pessoas de uma forma muito mais saudável, verdadeira e sincera, sabe? Com muito mais consciência. Criar um ecossistema, com uma mentalidade diferente, uma percepção diferente da vida, né? Eu acho que é super legal trazer essa questão também, porque muita gente acha que alta performance ou vencer na vida depende de sacrificar coisas que são necessárias para o nosso bem-estar. Então, é legal você trazer esse ponto que para a gente ter produtividade, para a gente ter uma eficácia no que a gente faz no mundo, a gente precisa desse equilíbrio. Senão, você não vai alcançar a totalidade, né? Vamos dizer, do que a gente almeja. É como acelerar um carro, né? E fundir o motor antes da linha de chegada. É complicado, né? E isso acontece em vários níveis, né? Para quem está começando, às vezes, se desgasta e se desmotiva. Para quem já está atingindo uma meta boa, chega lá também, não fica satisfeito, não fica feliz, ou quer voltar na estaca zero, é uma tal da polaridade, né? Eu quero o que está lá do outro lado, mas a hora que eu chego lá, eu falo, nossa, se eu tivesse sentado na beira daquele laguinho, acontece muito isso, né? É, então, o que eu estou vendo é o seguinte, eu uso minha manhã para mim. Se tu é empreendedor, se tu tem o teu negócio, se tu quer ser livre de verdade, tu precisa ter pelo menos umas horas para ti. Se tu não está dedicando esse tempo, que liberdade é essa? Que liberdade é essa, entende? Onde tu nem sabe cultivar. As pessoas hoje, elas dizem, eu não consigo, por exemplo, meditar, não porque elas não conseguem, mas porque quando elas tentaram, elas foram abominadas pela voz da mente. Elas não têm a coragem de ficar ali 10, 20 minutos enfrentando aquela voz, enfrentando quem elas realmente são internamente. Então, tu fica fazendo coisas o dia inteiro para mascarar essa voz da mente. Então, alta performance, na verdade, é uma básica performance. É a simples performance que as pessoas precisam. A gente trouxe, né, esse conceito alta performance, alta performance, como se fosse o trabalho infinito e que tu nunca pare, o hustle, o hard work total. Invencível, né? E eu não acho isso, eu acho que alta performance é muito mais tu tá performando com eficácia. E isso não significa que tu tá trabalhando só com eficácia, significa que tu tá funcional. Então, eu tô trazendo um conceito que eu não tinha visto ainda, mas existe muita coisa na espiritualidade, muita coisa no autoconhecimento que é muito pouco prática. Então, eu gosto de trazer um autoconhecimento funcional. Total. Onde traga a pessoa pra funcionar bem. Se ela não funcionar bem, o que adianta, cara? Tu, por exemplo, ser todo espiritualizado e meditar uma hora por dia e blá, 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 e daí chega e tu não consegue estar com pessoas pesadas. Não, eu não consigo ir naquele ambiente. Não, eu não consigo ir naquele time de festa. Não, eu não consigo ir com a minha família. Cadê? Entendeu? Tem que ser prático, tu tem que conseguir viver em tudo que é lugar. Tu não sabe onde a vida vai te colocar. E tem que ser acessível também, né? Porque se você tem uma faixa de público que a gente observa, tanto que a proposta Tribe Zen, tem um nome em inglês aqui, é justamente essa pegada de falar assim, cara, de repente o cara não quer direto num guru aprender que aquilo lá não tá acessível pra ele ainda. Ele fala, não, não é pra mim. Mas se de repente com uma linguagem mais interessante, com exemplos mais didáticos, aplicado no mercado dele, pô, aí o cara começa a ter clareza, né? Fala assim, recebi um pouquinho. Despertou aqui uma coisa. Agora eu vou um pouquinho mais, um pouquinho mais. Daqui a pouco tá estudando outras coisas que vão abrir caminhos, né? Essa é a missão, né? E a galera, a galera muito da parte do digital que é da comunidade, vocês aí? Tem bastante gente, cara, mas tem de tudo quanto é lado, né? Tem bastante terapeutas e eles se inspiram porque querendo ou não precisa, pra vender mais, precisa ter um pouco mais de criatividade. Então como a gente tá apresentando essa abordagem bem criativa dentro do autoconhecimento, bastante gente fica curioso e quer aprender a fazer da mesma forma porque querendo ou não, se você tem uma criatividade, um design legal, você alcança mais pessoas. As pessoas ainda são bastante visual, assim, né? Principalmente no digital. A gente sempre vai lá, procura o Instagram da pessoa e quer saber o que ela faz. E eu achei legal você trazer esse ponto da negação, né? Que você fica zen e aí você começa a evitar todos esses lugares que são de energia pesada. E um conceito que eu aprendi bastante no mindfulness que a gente medita e aí você, quando tá meditando, geralmente você passa por desconforto, que é esse desconforto que é essa voz da sua mente que não para ou desconforto corporal por ficar muito tempo ali naquela posição e ao mesmo tempo esse desconforto ele não é pra eu ficar apegado ali mas é pra eu aprender e ficar mais resistente de que se acontecer desconforto no meu dia a dia eu vou saber lidar. Eu sei que vai passar que é momentâneo, né? Então eu acho legal esse conceito de você trazer. Não é essa negação de evitar tudo que é negativo mas de aceitar e saber que vai passar também, né? Nos meus sentimentos eu boto as pessoas pra meditar no meio da rua. Caramba! Real, geral. Que legal! E é surpreendente, sim porque ali tu consegue ver a mente mesmo onde é que tipo nossa, eu achei que iam me chutar eu achei que iam fazer chegar perto de mim achavam que estavam rindo de mim sabe? E tipo, nada. É tudo a mente. E eu achei legal do Meetup que você fez aqui no Celina que você falou que a gente tem o hábito de classificar muito as coisas então você sai na rua ai, tá chovendo tá molhado tá frio a gente fica classificando e a gente gasta muita energia fazendo isso e eu lembro que eu saí daqui aquele dia no dia seguinte eu vi o tanto que minha mente classifica a todo momento mesmo já me conectando com o autoconhecimento eu vi que realmente a gente gasta um tempão classificando as coisas no nosso dia a dia ao invés de apenas apreciar, né? Como seria um caminho mais leve pra quem tá nos escutando falar assim de repente é o mesmo eu tô me conectando com isso tudo classificando e julgando e como que eu saio dessa? Pois é, cara eu me sentia muito julgado né? Vem muito da nossa infância né? Tu não tem muito controle sobre isso quando tu se dá a conta tu entra nos lugares e tu se sente meio acuado né? Tu sente que porra, acho que as pessoas tão me julgando será que eu tô com coisas diferentes será que tem uma coisa errada no meu cabelo será que minha roupa tá apropriada né? Tu fica sempre se auto-questionando se tem uma coisa errada se as pessoas tão te julgando e aí eu comecei a observar isso, era horrível isso era assim talvez a pior coisa que podia acontecer porque me fazia sofrer eu não conseguia ter paz no ambiente social sabe o que é isso? Tu não consegue ter paz mental no ambiente social porque atualmente tá sempre preocupada se tem alguém achando alguma coisa ou deixando de achar alguma coisa né? E tu tá perdendo alguma oportunidade alguma coisa assim e aí eu ouvi um dia um cara falar uma espécie de mentor pra mim ele falou assim precisa fazer um treinamento eu te desafio a fazer um treinamento de uma semana sem julgar as pessoas eu como assim né? sem julgar as pessoas era num podcast que eu tava escutando um áudio ele falou eu te desafio a você caminhar na rua olhar as pessoas atualmente vai julgar num impulso olha que cabelo estranho que barba legal que olhos bonitos mas essa ali tá meio gordinha mas esse cara ali não sei o que e a mente fica o dia inteiro ela fica nisso principalmente em pessoas e eu me conectei muito quando o cara falou isso eu pensei nossa mano acho que eu faço isso eu me sentia na faculdade era na época da faculdade então eu ficava muito muito preso a isso sabe esses padrões e eu testei paguei pra ver eu recomendo quem desafio aqui agora você a também fazer isso 7, 10 dias desse treinamento que é um treinamento onde você digamos a mente vai julgar esse é o primeiro estalo dela e você vai pegar aquele julgamento e dizer não não aceito isso como verdade não vou mais permitir que isso seja uma verdade ah olha que dia feio chuvoso não não aceito que esse dia seja assim não vou classificar o dia como um dia feio faz sentido e aí tu mesmo começa a se justificar pra ti mesmo porque que aquilo aquele pensamento não faz sentido depois de uma semana ali entre uma semana e 10 dias eu comecei a sentir um efeito que eu nunca vou esquecer porque era como se uma mochila cheia de pedra tivesse saído das minhas costas foi a primeira vez que eu senti uma liberdade imensa porque eu cheguei nos lugares quando eu me dei conta eu chegava nos lugares e eu não tava me sentindo mais julgado incrível olha a loucura porque tu pensa que nossa as pessoas tão me julgando então eu preciso fazer elas pararem de me julgar esse é o pensamento da mente mas no final das contas e eu não fazia a menor ideia que isso podia acontecer eu parei de direcionar a minha mente pra classificar e pra deixar nomear as situações ou as roupas ou qualquer coisa que fosse e a minha mente parou de me julgar eu parei de me sentir julgado então é como se fosse uma via de mão dupla tu julga tu vai se sentir julgado e gera um espaço na mente demais né é isso no começo é meio sofrido o desafio todo mundo que tá ouvindo isso aqui é fazer esse treinamento porque é uma liberdade de tu poder entrar em qualquer lugar e se as pessoas tá mas essa pessoa tá te julgando aí é ela que tá te julgando aí o peso é dela aí o peso é dela não é eu o problema é dela se ela tá curtindo meu casaco achando legal meu cabelo entendeu muito dá muito dá puxando um assunto que a gente trouxe em episódios passados aí que é da ayahuasca né as medicinas as plantas de poder nas plantas de poder de repente você sai tão purificado que às vezes você não consegue nem entrar em contato com esses julgamentos fica um tempo muito blindado eu sinto particularmente isso e aí faz muito sentido cara faz muito sentido isso e o benefício que eu vejo é um contraste também de você observar como é sem e como você era que aí você começa a ter aquele susto né você fala caramba realmente eu tava gastando uma energia eu tava numa pegada que tava me desgastando limitando e tudo mais é incrível cara então começa a acontecer de novo se tu porque assim é como um músculo entendeu é como um músculo se tu não pratica aquilo vai embora eu lembro de chegar em dois lugares assim Balneário Camboriú que tem muita riqueza né tipo a Miami brasileira e Las Vegas e aí tu chega e tu começa nossa né a julgar muito carro muita gente bonita muita coisa muita festa começa até e daí eu comecei a me sentir o que acontece quando tu se sente julgado tu se sente inferior pra mim era isso me sentia meio impotente meio insuficiente tipo claro que tu não tentava não demonstrar isso pro mundo né mas internamente a gente sabe tu sentia tu sabia aquilo então ali que porra tô me sentindo tô sentindo isso de novo cara o que que tá acontecendo e aí eu cessava os julgamentos de novo tava uma praticada de novo consciente até que tipo passava muito legal isso tudo é treino né é isso entende a pessoa acha que não tem que ter algum outro segredo pra eu não me sentir julgado é isso é simples é verdade começa contigo e essa parte a gente tá falando que isso gera um espaço também essa parte energética de espaço de criar um pouco mais de respiração dentro da sua rotina da sua cabeça e tudo mais o que mais a gente pode trazer pra um cara que tá no hard work vamos colocar assim precisamos ter um momento de ser o guerreiro de ir lá e fazer acontecer com o equilíbrio e pra ter esse equilíbrio ele precisa ter também né algum tipo de postura de área que leve ele a essa qualidade preservando a energia o que você diz em relação a isso então mano me remete a uma história da ayahuasca mesmo que a gente tava falando porque eu tava num curso de xamanismo e aí me chegou muito forte assim no poder do espaço legal o poder do espaço e o espaço quem permite que o espaço aconteça é o ar o ar é o que permite que o espaço se abra o espaço então pra você que é super hard work que tá montando sua empresa que tá fazendo acontecer ou que né tá ali no hustle mesmo isso tem que entender é o porquê respirar primeiro porquê que isso realmente porque agora eu já tava mas eu sei respirar e a cabeça classificando já o que eu tô falando aqui porque né assim que funciona a mente não é só tua não é só minha então a mente ela já já sei respirar eu respiro há tantos anos mas na verdade é que se tu não soubesse respirar se tu abrisse um espaço pra aprender algo novo se tu começasse a entender que na verdade o teu sistema humano é absurdamente complexo tu não sabe nada sobre ele demais e aí eu comecei a observar e isso cada um tem que observar não sou eu que tenho que dizer eu tô aqui como um farol botando luz em algumas questões que a pessoa mesmo pode observar que como eu disse o autoconhecimento é funcional tem que ser funcional pra mim então começa a observar e te pergunta qual os órgãos que eu tenho quais os sistemas humanos que eu tenho que eu consigo realmente controlar tu controla o fígado coração rim intestino o único que tu consegue realmente ter uma certa um certo livre-arbítrio é o pulmão é o respiratório então tu pensa no meio de tanto milagre nesse planeta no meio de um corpo tão fenomenal só existe um que tu pode controlar se existe esse filme o criador não fez por acaso ele não fez por acaso é algo que como se tu tivesse um carro que ele anda no automático mas quando tu quiser tu fazer as marchas tu controlar tu acelerar tu bota pro manual então exatamente isso o corpo funciona no automático a mente funciona no automático tu já aprendeu muita coisa que foi automatizada ao longo do tempo tu não pensa mais pra escovar os dentes pra fazer xixi pra fazer teu cabelo pra colocar um tênis pra amarrar um tênis tu não pensa mais pra pegar as coisas pra pegar o celular já tá tudo condicionado tudo automatizado então quando tu respira quando tu usa esse fenômeno essa arte da respiração tu traz pro manual tu sai do automático instantaneamente então a minha partezinha é quase que só respiração é 80% é 80-20 é os 20% ali que dá 80% dos resultados é a respiração então se tu tá no hustle hard work fazendo a coisa acontecer só o que tu precisa fazer é respirar quando tu respira tu abre espaço nesse espaço é onde mora a inteligência é onde mora a criatividade é onde mora o poder divino que a gente tem mora ali não mora no automático não no automático tá tuas memórias de tudo que tu já fez e olha que louco que eu vou te falar agora mas já falando nisso se no automático sempre volta tem as memórias a gente é feito de memórias o nosso passado não existe só o que existe são as memórias do nosso passado então o que a gente lembra as histórias que a gente tem do nosso passado certo? e o futuro? tá, mas o futuro claro que não existe ainda porque não tamo lá mas depende mas como que tu constrói o futuro na tua cabeça existe uma grande de uma ferramenta que o ser humano ganhou que provavelmente nenhum outro animal tem parecido que é a imaginação é a imaginação é a tua capacidade de imaginar algo que não existe ainda ou que tu quer que exista certo? mas o segredo tá aí da onde tu tira o insumo pra criar a imaginação nossa é muito legal isso porque a gente já trouxe alguns temas aqui sobre criatividade e toda criação nasce do vazio precisa desse espaço pra nascer a criação pra ter essa imaginação como você acabou de dizer agora isso é sensacional a gente já falou várias vezes que aqui que pra mim pelo menos as meditações matinais pra mim são quase downloads é como se eu fosse lá me conectasse como se fosse a matrix e a hora que eu acabo a meditação por mais que eu não me apego aos pensamentos deixa fluir só a investigação só deixa acontecer respirando mas depois é uma chuva de download porque vem conecta é incrível e às vezes eu imagino que até se possa dizer pra gente que tá sendo um desafio você trazer essa parte sutil pra quem tá lá apegado e precisa fazer e acontecer vender então acho que a resposta da última pergunta não foi respondida eu gostaria de voltar vai vamos lá da onde vem a tua imaginação se tu tem os teus objetivos se o meu objetivo é impactar 200 milhões de pessoas se o meu objetivo é bombar meu podcast da onde vem o insumo pra gente pensar nesse objetivo vem do passado das memórias então talvez seja meio frustrante isso ou uma grande realização mas todas as tuas metas são apenas reciclagem exageros do que tu já viveu no passado do que tu lembra de coisas que aconteceram de pedaços do que tu pegou e agora tu tá colocando no futuro entende? então é muito importante tu entender isso porque no momento que tu entende isso por que tu vai se frustrar? tu mesmo criou das tuas memórias por que tu vai se permitir ficar frustrado? e tendo essa lógica entendendo o mecanismo tu não precisa se frustrar e aí é onde respondo a tua pergunta eu não sei se tá sendo difícil eu só crio eu não fico olhando se a galera sei lá tá aceitando tá gostando eu crio do fundo do meu coração você aceita eu aceito o que eu criei e eu vou de acordo com os resultados com os comentários com como a galera eu vou adaptando perfeito mas se você age na fluidez seguindo a inteligência do coração não tem erro não tem erro eu acho que é uma inteligência infinitamente superior ao racional a gente aprendeu isso há pouco tempo há poucos anos que eu gostaria de ter acesso a tudo isso há 10 20 anos atrás e pra quem tá nesse caminhar de despertar de perceber de ter clareza de buscar algo mais profundo da vida nossa cara continua porque esse é o caminho nossa é verdade é muito inspirador mesmo ouvindo você falar e essa fluidez que você traz também no papo é muito importante pois é a gente quer a gente gosta de classificar ah vem de um lugar vem de outro é mais bonito falar que vem do coração que vem da mente mas a verdade é que é o sistema inteiro entendeu quando a gente fala um ou outro a gente tá tá resumindo é legal você trazer essa parte do corpo que recentemente a gente viu que tem uma pesquisa que foi feita que todos os órgãos do nosso corpo eles não são comandados pela mente como muita gente pensou pelo cérebro durante muito tempo a gente pensou que tudo era feito no cérebro tudo passava por ele como se fosse uma torre de controle e não é eles se comunicam dentro do nosso corpo então todos eles como você disse eles fazem essa rede essa intercomunicação né pra acontecer as coisas e uma coisa legal também que você trouxe a questão do carro e de que se você coloca no manual você tá controlando a gente sempre fala isso esses dias a gente tava discutindo sobre como se o nosso corpo fosse esse automóvel que você tem e muita gente delega todo o conhecimento desse corpo para terceiros e a gente não se propõe a conhecer um pouco mais como você disse eu nunca tinha parado pra pensar que realmente o único órgão do meu corpo que eu controlo é o meu pulmão e eu acabei de elucidar isso com você aqui e as vezes a gente sempre delega isso para médicos psicólogos e você conhece tão bem as vezes o seu carro né como a gente fala qual combustível fica melhor conhece tudo né das coisas se é etanol o que que é a performance do seu carro é melhor e as vezes a gente não conhece sobre o nosso próprio corpo ninguém ninguém nos deu a importância né disso nem para os nossos pais falaram que isso era importante porque na educação deles eles não ouviram que tu entender o manual de instruções sobre ti mesmo era importante então tu lembra o manual de instrução dos microfones é o manual de instrução do computador do celular do carro mas o ser humano não ganhou uma nossa somos com ele né então tu tem que digamos criar o teu com as tuas regras com o autoconhecimento é literalmente para mim é o que autoconhecimento significa sabe tu vai escrevendo o teu livro só que é um livro invisível né que tu pode manifestar ele se tu quiser muita gente fez né mas é um livro que tu vai entendendo e as profundezas eles são muito grandes sabe em questão de valores em questão de crenças tem muita coisa ali que tudo importa com certeza e a boa notícia é que nunca é tarde para começar né é tarde tá louco muito bom o que você diria para a galera que está começando agora e precisa realmente agora aderir ao digital a gente fala com muitos terapeutas muitas pessoas que tem uma abordagem que é super presencial super né e agora o digital é realidade não tem como fugir e a pessoa está começando esse jogo qual seria a sua recomendação para essas pessoas pois é eu acho que a dificuldade que uma pessoa por exemplo um professor ou um terapeuta que sempre esteve no presencial deu palestra e coisa assim e agora ela vai para o digital é que ela não gosta ela está acostumada com outra coisa então é a mesma coisa que tipo tu queria aprender inglês mas tu não gosta do inglês entendeu tá querendo aprender porque tu não gosta vai demorar 15 vezes mais para aprender o inglês entende então é algo assim que é uma mudança de crença uma mudança de valores né às vezes tu tá valorizando demais uma segurança aquilo que tu já sabia tu tá apegado aquilo que tu já sabia e cara e é difícil é difícil para todo mundo eu acho sabe por exemplo para mim eu gostava muito só de fluir nos conteúdos e foda-se estratégia entendeu eu ia girar eu gravava muito chegou uma época que eu tinha 100 vídeos 100 vídeos editados já para ir para o YouTube no meu canal de lá a parte de back office e aí tipo assim o YouTube mudou o algoritmo quantidade não importava mais tanto aí começou a ter que ter uma estratégia e clique e tal e tipo porra e aí tipo eu passei por um período assim quase aquilo é injusto porra tanta coisa que fiz e agora tipo parece que não é mais importante para o próprio YouTube sabe então acho que ainda estou num processo dessa mudança sabe porque é o meu jeito de gravar é um jeito que eu gosto então a pessoa que está começando como que eu adapto aquilo que eu sabia fazer para trazer isso para o digital então por exemplo dar um exemplo para vocês uma coisa que eu fiz foi primeiro contratar um cara que ele fosse me filmar então já ali já me dava outra visão outro cara que conseguia dar uma direção para os vídeos uma roteirização e tudo mais conseguia pensar com ele me forçava a pensar então isso foi uma coisa outra coisa pensei pô o que eu vou fazer de meu conteúdo core porque eu penso assim em vez de estar postando 100 stories por dia estar postando todo dia todo um monte de coisa em todas as plataformas eu penso que primeiro é legal tu ir em uma coisa muito bem feita hoje que antigamente era quantidade então eu tinha que postar todo dia hoje é melhor tu ter uma coisa que é muito bem feita do que várias coisas então eu também estou procurando achar isso então eu comecei a fazer uma live com conteúdo bruto segunda-feira da noite e eu pensei assim cara mas a coisa que eu mais gosto na vida é estar com pessoas então talvez o terapeuta tá lá o professor também goste disso então o que eu fiz reuni uma galera segunda-feira até o que eu tô pra trocar ideia e filmo tudo então não custa uma pessoa que tá lá vai fazer a terapia dela botar uma pessoa pra estar com ela filma tudo vai estar falando pra uma pessoa mas vai estar filmando depois pega um jovem aprendiz editor pra cortar e te ajudar a colocar o conteúdo online e pede ajuda na verdade sabe ajuda mesmo então não precisa às vezes de de um super profissional às vezes só precisa do teu sobrinho é total só precisa de alguém que sabe ali um pouquinho ainda mais o pessoal os jovens de hoje em dia eles estão super antenados eu vi esses dias que hoje em dia é uma profissão piloto de drone virou uma profissão e os jovens e os jovens estão detonando nisso é verdade inclusive o Lucas fez esses tempos atrás um webinar pra Adobe que ele fala que as até em 2030 85% dos trabalhos profissões ainda não existem hoje então de tamanha mudança que acontece na velocidade que acontece hoje olha uma pesquisa a palavra realmente é o que você disse é aceitação aceitar que tudo tá mudando muito rápido e adaptação é o que a gente precisa pra conseguir acompanhar e não se revoltar com esse fluxo mais um autorresponsabilidade habilidade de você dar uma resposta ao que tá acontecendo legal sabe não é autorresponsabilidade significa culpa as pessoas se confundem é porque na justiça significa culpa você ser responsável por um crime é tu é o culpado pelo crime autorresponsabilidade na raiz da palavra não significa isso significa autorresponsabilidade habilidade de você dar uma resposta perfeito então aceita o momento que você está na época que você está na internet no jeito que tá acontecendo as coisas aceita o teu momento os teus momentos os teus pensamentos o que tá acontecendo agora e aí adapta responde a tudo que pode fazer perfeito da melhor forma possível de acordo com as suas características a gente não precisa também seguir o que a manada tá fazendo a gente tem que aceitar a realidade adaptar com o que faz bem pra gente também aprender e ir embora vou te falar uma coisa que me passa na cabeça se eu não tivesse estudado nenhum tipo de estratégia fórmula essas paradas eu acho que eu estaria melhor eu acho que minha mente estaria muito mais criativa pra pensar em várias outras coisas e uma coisa que eu queria que eu vejo muito os seus conteúdos o respira não pira e eu queria eu admiro muito a sua motivação assim a sua consistência então eu queria que você falasse pro nosso público também como manter essa motivação ok tough question então eu tava até falando com o brother hoje assim tu tem que conseguir vantagem em inglês chama leverage como é que tu constrói essa leverage e aí é é com comprometimento e vai ser uma palavra que até me dói assim porque desde que eu comecei no digital eu comecei fazendo mentorias e tal e aí eu vi nossa vocês me sugam o tempo da porra então não vou fazer isso vou construir outra coisa que empate mais pessoas e tudo mais então passei 4, 5 anos construindo isso essa plataforma do protagonista hoje do humanos fora da curva e aí eu comecei a ver essa necessidade de estar lá então a minha consistência sempre foi naquilo que eu gostava que era de fazer vídeo então tinha um vídeo a rodo então quando eu pensava assim se eu vou lançar dois vídeos por semana eu tenho que fazer três se eu vou lançar três vídeos por semana eu tenho que fazer quatro então eu sempre fazia uma a mais então nunca acabava então se eu pudesse setear um mês de fora eu tirava legal meio esquisito aí começou muito uma parte de lives de tudo ter que estar ali constantemente e tal e eu nunca fui o cara por exemplo que consegui ah vou fazer 365 dias de live eu fora a primeira vez que eu consegui realmente assim vamos comprometer todo dia a fazer live foi na pandemia porque eu tava em casa eu pensei mano é esse o momento é esse o momento que eu comprometi todo dia a estar com a galera e fazer live e provavelmente foi um dos momentos que o Instagram mais cresceu lá mesmo sabe de estar trazendo convidados aí abriu muitas portas de ficar fazendo live todo dia né mas enche o saco também depois de um tempo saca e tipo tá lá assim sei lá eu gosto muito de mudar eu gosto da mudança de estar fazendo coisas diferentes coisas novas porque não adianta só fazer sei lá talvez estrategicamente alguém esteja gritando no meu ouvido e do outro lado mas não é muito muito comigo entendeu não se limitar né ali mesmo é talvez talvez se eu tivesse continuado meu negócio estaria melhor entendeu não se sabe não tem como saber mas eu percebi uma coisa por exemplo se eu me comprometo com a audiência eu ganho vantagem essa leverage então o que eu fiz agora eu vim de uma mentoria onde segunda e quarta eu tô ao vivo com ele 5h59 da manhã opa então eu não tenho que estar lá já era tem que acordar cedo como é que eu faço pra acordar cedo se compromete que é porra de uma entrega entendeu é verdade e aí terça-feira eu me comprometi com o público daí 6h30 da manhã então são pequenos comprometimentos que tu vai fazendo vou fazer live todo dia 7h da manhã da noite e aí fudeu filhão agora tu vai ter que pagar o preço entendeu fez comprometimento então é uma coisa que comprometer o meu tempo dói assim sabe eu acho que eu tenho uma crença ou tinha uma crença de que comprometimento corta a minha liberdade né eu me comprometer em certos aspectos retira a parte da minha liberdade né e no final das contas não é bem assim porque eu me comprometi com a audiência eu acordo mais cedo eu tenho mais tempo livre é e se não funcionar você pode ajustar um curso depois né você pode falar vamos mudar é ajustável com certeza mas assim é um negócio que eu tenho trabalhado em mim mesmo sabe é um defeito assim digamos essa parte de comprometimento pra mim é difícil porra não vamos fazer 30 dias 30 dias 30 dias de minha liberdade e eu poder fazer e eu poder ir ver um brother às 7h da noite terça-feira porque eu quero entendeu então pra mim sempre foi muito difícil porque eu sempre fui um cara valorizei muito a liberdade assim legal muito bom tem mais alguma coisa que você pode trazer pra essa pessoa que não consegue pequenos hábitos comprometimento é o comprometimento é como se fosse um pilar um pilar um outro pilar é o porquê legal sabe a causa por que tu tá fazendo eu já disse motivação motivo pra aquela ação então assim só que a motivação ela é complicada tu achar o teu motivo às vezes é bem difícil ou não né dependendo da pessoa mas tu precisa se convencer ninguém vai te convencer tu precisa se convencer como é que eu faço isso até dei o exemplo acho que semana passada do fio dental eu imaginei a minha vida com o fio dental nos próximos 5, 10 anos imaginei minha vida arregaçada meus dentes arregaçados em 5, 10 anos e eu imaginei o pior cenário que poderia acontecer quanto dinheiro eu ia gastar em dentista o que ia acontecer com a minha boca sabe um monte de coisa então eu me colocando no pior do pior e no melhor do melhor eu tenho polaridade a dualidade a dualidade ela por natureza gera movimento pode ver o polo do planeta terra norte, sul vai gerar movimento marés, ventos tudo é através da polaridade então quando tu consegue olhar pros dois esse motivo dessa forma tanto o pior do pior e o melhor do melhor é como se tu sentisse hum, mas eu não sei se eu sou um grande idiota né é verdade aliás, eu não sei se eu sou um grande do idiota porque porra eu ouvi eu senti eu percebi a verdade legal sabe e a outra é prática repetição repetição né repetição tá lá tá lá tá lá mesmo não querendo porque assim talvez outra outra dica de ouro isso daí são quatro pilares quase né mas é a pessoa não querer o desconforto o conforto porque ela assim o cérebro sempre tá buscando conforto então é tu entender que não é fazer porque tu quer então não é fazer não é sobre o que tu quer é sobre o que tu precisa fazer pra chegar onde tu quer chegar por isso que ter esse porquê bem forte naquilo que tu quer conquistar naquilo que tu quer ser principalmente que tu quer sentir lá na frente nos resultados é muito importante porque tu tá trazendo esse sentido tu tá trazendo esse motivo a tono faz sentido? nossa o David Goggins não sei se você conhece ele tem muito disso aí aquele cara que é um um CEO né passou dos maiores testes militares americanos o cara fala que é um dos caras mais casca grossa do mundo ele fala que ele quer criar calo na cabeça onde tem desconforto ele vai eu vou e eu tenho um pouco disso que é assim quando eu tô no friozão você tem que acordar eu falo ah é então agora eu vou me desafiar é nesse momento que você se desafia você pode criar uma brincadeira com você mas eu falo não é agora agora que eu tô com preguiça é agora que eu vou agora que eu vou me superar e nessa você vai se motivando cara às vezes você é o seu próprio coach sabe é verdade você sempre é o seu próprio mestre né exato eu fiz muito isso com medo tinha muito medo assim de falar com pessoas de falar em público de conversar com pessoas bonitas influentes e tal então sempre que eu sentia medo então vou lá é isso aí acabou acabou a dúvida vamos desafio vamos aceitar o desafio olá tribo se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo acesse www.tribesan.com.br barra VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos acesse agora www.tribesan.com.br barra VIP Beleza então vamos lá bloquinho de dicas temos aqui uma rodada rápida cada um de nós vai trazer um material para compartilhar com a audiência você sai daqui além de todo esse conhecimento você sai com uma dica matadora para você buscar e depois quem quer começar aí? eu posso começar bom, minha dica eu gosto muito de consumir conteúdo como a gente está falando aqui sobre mídia digital e a gente está numa temporada que tem muitas pessoas aí distribuindo conhecimentos na internet eu acho que é legal a gente filtrar que tipo de conhecimento você quer para a sua vida então consumir esse conteúdo conscientemente e ir atrás dessas pessoas que estão trazendo mais consciência mesmo para o mundo para o mundo digital especificamente eu gosto muito que nem a gente está com o Felipe aqui hoje eu indico seguir o Felipe ver as mídias dele o que ele oferece gosto muito do Murilo Gant também e gosto muito do Dr. Duprá eu acho que são conteúdos que agregam muito e que trazem mais esse lado da consciência da criatividade da alta performance de um modo de qualidade de vida e não só de super produtividade muito bom e puxando aqui essa dica a gente falou dessa questão do desafio e o Tim Ferriss é um cara que eu indico também que ele tem se você for no YouTube dele o principal vídeo que está em destaque do canal dele é uma matriz do medo que ele traz eu recomendo que vocês vejam e a gente vai deixar esses links depois das indicações aqui embaixo do nosso episódio na descrição e lá tem a matriz do medo que basicamente tem uma estrutura para você falar na melhor situação que eu ganho na pior situação que eu ganho e é muito legal essa palestra acho que foi até um TED Talks alguma coisa assim então essa é a minha dica legal show de bola a minha dica é para a pessoa tirar um tempo para respirar tirar um tempo para ela para se amar nem que seja para caminhar e respirar para fazer algo que seja só para ela não é para o negócio não é para o filho não é para a família não é para a namorada não é para nada não é nem para consumir nenhum tipo de conteúdo é para ficar no oposto daquilo que tu faz o mais se tu está o dia inteiro acelerado se tu está o dia inteiro fazendo coisa gravando coisa fazendo acontecer naquilo que tu faz vai para o outro lado tira o oposto equilibra essa balança então eu gosto de coisas mais práticas assim que eu possa fazer sabe então até por exemplo tem várias deve ter várias respirações também no YouTube e coisas a gente está colocando mais ferramentas agora com respirações também terça-feira a gente faz a live seis e meia da manhã publicamente então é eu vejo dessa forma que conhecimento a gente tem uma parte do conhecimento a gente tem sabe a gente não não está mais faltando conhecimento como antigamente para nossos pais meu pai não teve um mentor hoje tu escolhe quem tu quiser no mundo como mentor e bota o cara no teu ouvido e ouve dez horas por dia se tu quiser e aquilo torna a sua realidade né é é muito bom isso porque as pessoas que tu mais passa tempo realmente vão dar um shape na tua vida elas vão moldar aquilo que tu é então assim passa tempo contigo também Fábio sozinho sem precisar de se escutar música e não perde tempo não perde nenhum segundo maravilhoso deixa aí onde o pessoal pode te encontrar passa seus links aí pra galera então no instagram arroba felipe marx sb m a r x no final no youtube também só digitar lá felipe marx m a r x como carl marx mesmo não sei se parente dele a gente ia até perguntar na real eles acham que é meu como é que é o nome artístico é é meu nome cara valeu demais pelo seu tempo foi uma aula aqui valeu 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 obrigada gratidão até a próxima galera junto galera obrigado aí até mais tchau tchau